No vídeo de hoje eu fiz um modo celestial aqui no Minecraft Sim galera, eu fiz a fusão de dois deuses supremos do mundo dos animes E eu vou ver qual será a força dele Então seja todos bem-vindos ao Animes Guerra Então bora lá rapaziada, porque hoje eu vou estar fazendo um modo celestial Sim galera, eu vou fazer um modo de um deus E o modo que eu quero estar fazendo hoje é esse anos Porque eu vou juntar com o meu rimu no dragão verdadeiro Porque desse jeito eu vou ter uma das fusões mais fortes de todas E esse modo é muito difícil de se fazer, porque eu vou precisar de um universo de solo leveling E um universo de team É aqui que vai ser um pouco complicado, porque se eu não me engano eu só tenho dois modos desse E no solo leveling eu acho que eu tenho um de um bem fraquinho Mas antes de tudo eu vou entrar aqui na minha base né, que foi destruída Mas eu dei aquela consertada e já vou pegar as coisas que eu preciso Bom, se eu não me engano é, óbvio que tudo foi roubado né galera Meu dinheiro tá bem escasso agora A única coisa que eu tenho são esses modos que tá aqui Eu já vou pegar e vou guardar esse que eu vou usar E também vou pegar esses dois aqui, porque eu vou usar eles Ah, e também meu dinheiro, vou usar esses quatro E o resto não tem mais nada né Até porque meu amigo até veio aqui, destruiu tudo E deixou simplesmente essa plaquinha aqui Mas tá de boa, porque depois que eu fazer esse modo celestial Eu vou ficar muito incrível de forte, muito mesmo Então bora lá que eu preciso ganhar um pouquinho a mais de dinheiro Então eu vou ter que sair derrotando todos os mob aqui ó Só pra pegar dinheiro E eu vou aproveitar e vou guardar dentro da minha casa esses modos aqui ó Eu acho que na minha casa ninguém vai roubar Porque todo mundo sabe que eu tenho uma base Então provavelmente alguém vai achar que eu tô deixando meus modos na base Mas beleza, tá tudo aqui guardado Agora eu só tenho que lembrar qual mob dropa a moeda acumulada e a moeda normal Esse aqui dropa azul, então não serve Vamos ver esse aqui, acho que esse aqui vai dropar acumulada Ah, é azul de novo Tá, com certeza o cara aqui dropa uma moeda normal Boa, ele dropa acumulada O macaco inteligente também dropa acumulada, ó Se liga Boa E o elfo também E eu já acabei de descobrir também o mob que dropa normal Então eu já vou começar a pegar todo tipo de moeda, cara Rapaziada, eu acho que eu já tô até com moeda suficiente Agora eu preciso vir aqui e falar com esse vendedor que tá na frente E preciso comprar alguns TP No caso eu vou precisar de 8 TP 10 E acabou meu dinheiro, galera Só consegui comprar 6 Tá, mas eu vou aproveitar e vou comprar tudo esse daqui Boa Cara, preciso de mais moeda, cara Por favor, me dê moeda Boa Ele dá também Cara, eu tô começando a descobrir alguns mob que dão essa moeda normal Vai ser mais fácil pra farmar Agora eu consigo comprar mais duas Boa E mais uma dessa daqui? Não, não vou conseguir Mas com essas daqui eu já consegui evoluir meu primeiro modo Então eu vou voltar lá pra minha casa só pra tá conseguindo evoluir esses meus modos Eu acho que isso daqui é o suficiente pra fazer duas evoluções ou três Tá, vamos ver Vou ter que vir aqui Ai, galera É TP 5, cara Eu comprei a mais Nossa, eu fui muito burro, cara Tá, eu vou aproveitar pra pegar mais moeda e já comprar aqui Vou comprar todos esses TP 5 Boa Eu só preciso pegar um pouquinho mais de moeda normal Então eu vou sair derrotando todos esses lobinhos que eu vi pela frente Até porque são esses lobinhos que tá dropando a moeda normal Talvez o Tanjiro drop também Vamos ver É, o Tanjiro dropa também Nossa, esses bosses tudo dropa E tem um monte por aqui Então vai ser bem fácil eu conseguir pegar Prontinho Agora é só vir aqui e evoluir o meu modo Eu já consigo fazer o 15 Passo 20 aqui também O 25 E pra fazer o 30 e mais desses TP Nossa, rapaziada Dá um monte desse TP Eu vou precisar de muito dinheiro Nossa, isso daqui vai dar um trabalhão, galera Como eu precisava de ter o modo 100% pra tá conseguindo fazer o meu modo celestial Eu comecei a farmar muito E derrotar muitos mobs fracos pra conseguir muita moeda Bom, rapaziada, consegui derrotar bastante mobs e agora eu vou ver o quanto que eu consigo evoluir o meu modo Até porque ele tá no 25 e ele tem que chegar até o 100 E o que esses doidos tão fazendo por aqui, hein? E a partir de agora, todos nós vamos ter menos de um dia pra se preparar Porque a batalha tá chegando pra decidir quem vai ser o mais forte de todos, hein? Olha, eu não sei vocês, mas eu vou fazer de tudo pra ganhar essa batalha Cara, eu vou ganhar até porque vocês sabem que, bom, quem ganhar esse torneio vai ganhar o deus de todos os animes, né? Obviamente E quem ganhar esse poder, esse modo, é o mais forte de todos, sem dúvida Ou seja, eu Eu não passei 100 dias aqui à toa, né, tropa? Eu também não Ou o Gotei, né? Que o Gotei nem tá aqui, pra ser sincero Mano, sabe o que eu vou fazer então, galera? Eu já vou até reequipar o meu modo aqui pra vocês, né? Porque eu já tô falando que eu vou fazer um modo muito forte pra derrotar vocês dois Eu achei que ele ia botar fogo no chão, rapaz, eu tava até esperando Eu achei que ele ia botar fogo no chão, rapaz, eu tava até esperando Eu achei que ele ia botar fogo em mim, véi Aí, ó, tá aí o fogo no chão e você também, Troi Só porque você pediu É nóis, é nóis Bom, rapaziada, os caras vêm falar que tá chegando o dia do torneio final E sim, eu já tava fazendo anos pro torneio final E agora só confirmou que eu vou ter que fazer muito rápido isso Meu Deus, tô começando a ficar nervoso Vamos ver quantas evoluções eu consigo fazer Ó, 30, 35, nossa, 40, 45, 50 Mentira, que eu só consegui evoluir até os 50, galera Nossa, é tudo TP5 Galera, eu comprei o TP10 muito à toa Ah, já vou aproveitar e vou deixar esse modo no máximo Eu vou ter que usar ele também, né Então já vamos fazer isso aqui E pra fazer o V3, falta duas dessa energia Eu acho que eu não consigo fazer essa energia Consigo, fiz duas E agora é só fazer isso aqui, ó, pronto Nossa E também tem... Haki, é novo, herói do escuro também Cara, eu vou tentar fazer os dois Fiz um Ai, só que eu tava pra fazer um, cara Vamos ver, é uma armadura? Eu acho que isso aqui vai ser uma armadura, galera Oh, é uma armadura Que isso? Bom, então eu já tô com uma armadura bem forte Na real, eu ia derrotar mais bichos Mas ao invés de derrotar os bichos Eu posso comprar aqui Então eu vou sair comprando essas moedas tudo aqui, galera Até porque eu já tenho algumas no inventário Então eu só vou sair comprando mesmo É isso, galera Meu Deus, como eu tô com muito dinheiro Eu derrotei muito boss Eu posso ficar comprando Rapaziada, consegui comprar quase 3 packs de moedas Agora vai só vir aqui com o porco E comprar tudo dessas moedas aqui Meu Deus, o porquinho já tá ficando pobre Tá me vendendo tudo Na real não é pobre, né? Se ele tá me vendendo ele tá ficando rico Eu acho que eu sou meio burro mesmo Nossa, olha o tanto de cartagem procurada dos mobs que eu derrotei Meu Deus Tá, eu preciso procurar outro porquinho Porque aquele ali já era, fi Já acabou tudo Mas ainda bem que eu encontrei outro porquinho por aqui Vamos lá, por favor Me venda tudo, cara Eu vou precisar de muito desse É, tô conseguindo comprar bastante Vamos vir aqui e vamos comprar mais E agora eu tô com um total de 43 TP5 Cara, eu não sei se isso vai ser necessário Mas eu temo que não Porém eu vou continuar evoluindo E ver até onde eu consigo chegar Ó, 55 60 Cheguei no 70, rapaziada E 75 Galera, eu consegui evoluir só pro 75 Mas falta só 2 Pra eu tá deixando ele no 100% Porque o resto eu vou usar o TP que eu já tenho Ai, lá vai Mais uma vez O triste Crazy Meme Set Farmar Meu Deus, não aguento mais Vamos lá agora que chegou a hora De eu comprar com um porquinho Dessa vez eu demorei mais E farmei mais moeda Eu vou aproveitar Vou pegar mais uma aqui E vou comprar tudo com um porco aqui de TP Meu Deus, eu subi no cavalo, cara Vamos lá, comprar essas coisas aqui TP5 Quanto eu já tô? Com 10 E porquinho, não acaba agora, cara Eu comprei poucos ainda Boa, tô com 19 Cara, preciso comprar só mais alguns Ah, por enquanto eu vou craftando Então fica aqui, porquinho Vamos começar a craftar, então Já posso passar ele pro 80 E do 80 pro 85 E agora só falta eu fazer os últimos Deixei aqui meu modo no 95 No 100% Agora eu vou fazer o Monarca V1 E só falta o último modo Que no caso é esse Monarca completo E falta só um TP Nossa, eu vou lá comprar agora Vamos vir aqui E boa Compra meu TP100 Aê, perfeito, galera Vou conseguir fazer o meu modo do Jin Yu E pronto Meu primeiro modo está feito E esse meu modo tem força 8 Ah, é um modo bem interessante E bonito Gostei Agora eu preciso fazer Esse universo aqui Que eu já tenho um modo E eu acho que esses dois Deve ter lá na minha casa Ou pelo menos um Bom, então eu vou lá Voltar pra minha casa E vou ver se eu consigo Encontrar algum desses modos Tenho quase certeza Que eu tenho um ou dois Só pra ter certeza, né Eu vou entrar aqui na minha casa Porque eu sei Que eu tenho um desses modos É sério Vamos ver aqui Nossa, roubaram? Ah, tá aqui Esse modo aqui evolui Que susto, cara Achei que tinha me roubado E agora chegou a hora de evoluir Só mais um? Mentira Galera, eu já tenho dois modos Só tá faltando esse RANDEM final Será que eu tenho esse RANDEM Alguma coisa, mano? Ah, ele se faz com RANDEM Se eu não me engano Esse daqui é modo inicial Que eu consegui luck block É isso aí mesmo, galera Eu ganho esse modo Luck block rara Mas será que eu tenho aqui embaixo? Eu acho que vai ser bem difícil, mano Mas não custa tentar É, eu acho que eu não vou ter Esse RANDEM Alguma coisa, galera Meu Deus Então eu vou ter que sair Pra comprar luck block rara, mano Ah, eu não aguento mais Aqui, eu precisava de uma informação Agora que a gente tá em paz momentânea, né? Ah, depende Qual a informação? Mano, eu precisava saber Como que consegue o cosmic garot Porque eu vi que não tem como Craftar ele Nossa, o cosmic garot, cara É, ué Mano, o cosmic garot Ele vem em luck block lendária Só que ele é muito, muito, muito raro Ah, tanto que nem aparece Aqui na loja Que ele vem na luck block, né? É, porque a chance dele É bem baixa E ele é um modo novo também Então na luck block lendária É a mais cara de todas É, a mais cara de todas Vai vir o cosmic garot Mas a chance é baixa Mas você é surtudo Eu acho que você consegue Ah, eu vou tentar Obrigado pela informação, inimigo É, é, nóis Que cara esquisito, galera Mas antes de eu abrir mais luck blocks Falando em luck block, né? Eu vou mostrar os inscritos Que vai estar aparecendo Do cantinho dos inscritos de hoje E o primeiro inscrito Que vai estar aparecendo Do nosso cantinho dos inscritos É o Bernardo Rabelo De apenas 6 anos Cara, ele é bem novinho Eu acho que é o inscrito mais novo Que me mandou um desenho E ele me mandou esse desenho Muito legal Pro animes guerra E eu gostei muito Então muito obrigado, Bernardo Pelo seu desenho De verdade mesmo, maninho Você é um fofo E o próximo inscrito É o Guilherme Kandia Que também fez esse desenho Puguerra Que é eu usando um Kid saiadinho Muito lindo E ele fez o padrão Minecraft, cara Isso deixou o desenho Duas vezes mais bonito E ficou muito parecido Com a minha skin Então muito obrigado, Guilherme Eu amei muito O seu desenho Do fundo do meu coração E caso vocês queiram Estar aparecendo aqui Do cantinho dos inscritos É bem simples Basta vocês deixar o like Nesse vídeo E me seguir lá No meu Instagram E você manda o desenho Pra mim O meu Instagram Tá aparecendo aí na tela É só você mandar o desenho Que eu vou tá colocando O seu desenho No cantinho dos inscritos E o nosso cantinho dos inscritos Tá começando a ficar Bem recheado Com vários nomes Então muito obrigado A todo mundo Que me mandou o desenho Cara, eu acho que eu acabei De descobrir uma base Tá, eu vou explorar Essa base aqui Que tá bem bonita Bem grande Troidec? Pera, 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 pera O quê? O quê? É, você tem uma base Eu não sabia Onde? E aí? Como que você entrou aqui? Como você me... Ah, lógico Dá pra ver o link Não, não Eu vi você entrando aqui mesmo Tipo, eu vi você entrando Num buraco Aham Ah, não acredito Mas enfim Aqui é uma base secreta, né Porque eu fiquei com medo De eles fazerem a vingança Lembra? Que a gente destruiu A casa deles Então Teve essa vingança Você sabia? Já teve? A minha base foi literalmente Pro céu, cara Nossa senhora Eu não vi, velho Roubaram todo meu dinheiro Mano, aí tem estudo Levaram tudo Caraca, mano Aí é complicado Tem que tomar o máximo De cuidado possível Mas e aí? O que você veio fazer aqui Basicamente? Cara Eu vim te ajudar E você também vim ajudar Vamos fazer um combinado? Pode ser Pode ser Que combinado seria? Ó Vamos fazer assim Eu vou abrir muito a Lucky Block Tem um modo mais raro Da Lucky Block Que é o Saitama E o Saitama Você, tipo Pega o Saitama Pra fazer o modo protagonista Que provavelmente você vai fazer ele Certo? Hum, entendi Aham Então, tipo Se você me arrumar um modo Chamado Handling Win Eu te arrumo o Saitama Deixa eu ver Deixa eu ver aqui no meu baú Pra ver se eu tenho Hum, tem o Mirayô Mano, eu preciso olhar também Que eu sou curioso, beleza? Ah, olha aí Pode olhar Cara, é o bom que eu te ajudo Peraí, tem um item aqui Tem um item? Tá Ele É um olho marrom Ele mesmo Mentira Tava no meu inventário Mano, você me arruma Eu te arrumo o Saitama depois Pode ser? Pode ser então Pode ser Opa, valeu Muito obrigado Vou dar um tapinha da paz Tá com modo, né? Ah, beleza Eu tô com modo, tô com modo Tá, tá Tapinha da paz Fechou Tamo junto Ó, amanhã eu venho com o seu Saitama Fechou, fechou Vou esperar, hein Não, demorou Pode vir cobrar Valeu, Droy Cara, o Droy Deck é muito incrível Eu não precisei abrir meus Lucky Blocks Porque ele simplesmente tinha o modo Ele já adiantou muito do meu lado Agora vai ser só evoluir o meu modo Que no caso eu preciso de essa energia aqui E eu consigo fazer quatro dela É, eu só não vou conseguir fazer mais, galera Mas é só eu derrotar alguns bosses Derrotando alguns bosses Eu pego dinheiro e compro Então eu só preciso achar algum boss forte Até porque não é tão caro É que custa apenas 100 mil E eu preciso de quatro Então eu vou precisar de 400 mil Se eu derrotar um Goku Já serve Ou dois Naruto E no caso aqui eu achei um Jin Yu, cara Ah não, é um Asta Meu Deus, vamos ver quanto o Asta dropa Tá, 250 mil Só mais um Asta, galera Com mais um Asta eu consigo Tá, vamos ver aí o Naruto Perfeito Perfeito Como se eu der o Naruto Eu já consigo, galera O Naruto dá muito dinheiro Aê, 500 mil Tá, é só eu sair comprando Eu preciso comprar cinco E prontinho Foi a última Agora eu vou pegar aqui minha energia E vou voltar a fazer o craft Agora eu acho que eu consigo evoluir o meu modo Não, acho não Tenho certeza E prontinho Galera Só falta eu fazer esse universo Jin Que faltam essas energias E o universo Solo Leveling Mas pra eu tá conseguindo essas energias Eu tenho que derrotar duas verdades Que é um pouquinho difícil Mas como a gente já tá próximo do dia 100 As verdades vão nascer mais rápido, ó Como vocês podem tá vendo Tá nascendo muito boss, ó Que nem o Draken Ele é boss, ó Então tá nascendo muito boss Pelo fato de tá próximo do dia 100 Então isso vai facilitar um pouquinho O meu trabalho e o meu lado Pra tá achando duas verdades Que é o boss mais forte E o mais raro desse mod Mas eu vou conseguir achar uma boa Enquanto eu estou procurando a verdade Fiquem com esse áudio maravilhoso Demonstrando todas as minhas habilidades Na cantoria Tá galera, eu parei É sério Ah galera, mentira que eu já achei Tá, só não consigo ver minha vida Então eu vou ter que fazer um esqueminha aqui, né Pra verdade não me derrotar Primeiro eu ativo meu stand E agora eu reequipo meu modo E vou ficar batendo aqui na verdade Meu Deus, ela me acertou? Como? Tá, não sei como ela me acertou Mas eu vou ficar batendo aqui nela E olha o dano que eu tiro da verdade, cara É muito dano É literalmente muito dano Mas eu vou ter que derrotar não só uma Eu vou ter que derrotar duas verdades, cara Isso aqui vai ser um trabalhão, né mano? Prontinho Derrotei a primeira E vou pegar o dinheiro Valeu E agora eu tô muito rico E só falta achar a segunda Pra tá comprando todas as minhas energias E prontinho, rapaziada Eu vou tá conseguindo derrotar a segunda verdade E boa Agora eu só vou arrumar meu invi aqui, né Que tá muito bagunçado E realmente tá muito bagunçado E agora eu vou comprar essas energias aqui Eu vou conseguir comprar o total de 18 Bom, vou sair comprando até chegar o caminho da minha casa Eu acho que com 18 é o suficiente Pra eu tá fazendo esses dois universos E talvez até o meu modo, né Rapaziada Demorou, mas eu voltei Porque eu não precisava comprar 37 Eu parei pra fazer as contas Eu precisava comprar 54 Então eu tive que derrotar mais algumas verdades Mentira, não foi mais algumas, né Foi só mais duas Isso demorou mais de uma hora aqui no servidor Cara Muito tempo farmando Eu tenho um total de um pack 6 dessa energia Então eu já vou vir aqui fazer os dois universos Que no caso é esse universo de solo leveling E esse universo aqui E agora eu faço essas 6 energias E posso fazer o meu modo Wannos Meu Deus do céu Agora eu tenho o meu primeiro modo celestial Que ele sozinho é força 14 Porém, tem como deixar algo melhor Porque eu escondi algo aqui na minha base Na minha base não, né Na minha casa Eu deixei aqui algumas energias contadas, eu acho E o meu modo dragão verdadeiro Já vou até tirar esse modo aqui Porque é uma fusão bem forte também E vamos ver a força de uma fusão com o modo celestial Cara, isso aqui vai ser incrível Tá, eu acho que eu consigo fazer aqui Anos dragão verdadeiro com rímuro E meu Deus Isso deve ser um absurdo de forte Força 15 É, galera Eu tô realmente muito forte Eu tenho o modo celestial Até porque esse modo celestial me dá 250 de vida E eu acho que esse daqui vai ser o meu próximo modo Até porque eu já tenho o caos Então eu não sei qual é mais forte Verdade com caos Ou o modo protagonista Bom, mas veremos isso em breve Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você